E aí Galerinha do Improvido Tecnico Esse aqui é mais um vídeo do canal Esse é como você fazer uma tábua de bolho balarina né Pessoal você vai precisar desse suporte aqui ó Que tem em algumas máquinas de lavar Tem suporte de alumínio tá Esse aqui eu tirei de um aqui Ele vem com esse pescoçozinho Que encaixa aqui e esse arozinho nele Eu cortei o aro Fique sendo a minha plataforma que eu quero com o diâmetro que eu quero né E simplesmente pessoal você vai encaixar esse suporte aqui dentro Ele já vem com rolamento que vai te ajudar o seu trabalho Né Ó Encaixou E vai ficar aí pronta Sua base giratória para você fazer seu bolo, seu confeito Ou seu artesanato né Pintura principalmente E fica a dica aí Eu já peguei outro O mesmo Eu já cerrei os pés Tá vendo Pra ele ficar encaixado no chão A diferença Dele serrado Se ele tá cerrado Cerrei um pedaço do tubo E ficou Mais baixinho né E fica a dica aí pessoal Tá Pra quem gostou aí deixe seu joinha Comente aí Compartilhe Se inscreva no canal E até o próximo aí Valeu